O ponto de coleta está em frente ao Banco do Brasil, no centro da cidade. Estão sendo coletados itens como garrafas de suco, refrigerantes, cervejas e outras bebidas, além de potes de alimentos, frascos de perfumes, vidros planos e lisos, entre outros. Prejuízo gigantesco que traz para o nosso município, não só também para o nosso município, para a nossa vida pessoal, para o meio ambiente e também a beleza da cidade. A gente acaba cuidando mais da nossa visibilidade e também da saúde do nosso meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro orienta sobre os cuidados para o manuseio e embalagens dos materiais na hora de serem entregues. A gente pede um cuidado especial, no sentido de se eu ver vidro, porque a gente já sabe que é um material bem perigoso. E caso tenha vidro em casa quebrado, para descarte, a gente pede um condicionamento em caixa de leite mesmo, o PET, a gente coloca dentro de caixa, fechar com fita adesiva, para ter um cuidado maior, tanto com as pessoas que entregam e também com os profissionais que estão aqui, colaborando para a realização da campanha, para fazer o destinamento correto e nunca trazer em sacola plástica, porque é um perigo muito grande. E o óleo de cozinha? O óleo de cozinha não precisa peneirar ele, mas condicionando ele numa garrafa PET, fechando direitinho e trazendo, a gente já faz a destinação de forma correta. Todo material recolhido aqui já tem destino certo, através de parcerias entre o município e empresas especializadas em reciclagem. Os dois materiais já têm destinação correta, nós recebemos parceria com as empresas, que vêm aqui no município, fazem o recolhimento do material e são destinadas para fazer o óleo de cozinha, muitas vezes sabão, líquido, sabão em barra, que já é uma empresa que fechou o contrato com a Ascomirim. E também o vidro é destinado para a empresa para fazer a reutilização do material. A campanha de recolhimento vem para chamar atenção quanto à preservação do meio ambiente e também quanto à importância da reciclagem, mostrando à população que esses produtos usados podem ser reaproveitados de diversas formas, principalmente o vidro, que é 100% reaproveitável, agregando valor a essa cadeia produtiva e gerando também renda para as famílias envolvidas no processo. Estaremos aqui até no sábado. Do dia 17, de segunda a sexta, que é o dia 21, estaremos aqui das 7 da manhã até as 7 da noite. No sábado nós estaremos aqui do dia 8 às 13 horas.